Bom dia a todos aí, bom dia a todos, vamos pra primeira luta Larissa Giovanna, Corner Azul, Pugilatos, Curitiba Luine Negrini, Corner Vermelho, Esporte Clube Corinthians Paulista Vamos lá, primeira luta do dia 10 de fevereiro de 2023 Boxe, São Caetano do Sul Vamos ao início da luta Larissa, Pugilatos, Curitiba E Luine Negrini, Corinthians Parabéns 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 Obrigado. 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 Tempo. Segundo round. Larissa e Luini. Obrigado. Bate, puxa, bate, puxa, puxa, puxa e pega de novo. Puxa e pega, deixa ela bater, você puxar e pegar de novo. Bate, deixa ela bater, você puxar e pegar. Vai de novo. Vamos, vamos, vamos. Isso aí, vamos, vamos, vamos. Vai, pega. Isso, vamos lá, aí, vai, vai. Isso. Vamos. Isso. Pega esses ganchos lá no N. Isso. Deixa a mão para frente, para frente. Gancho, gancho para pegar no pígado. Isso. Aí, dá mais dois desse. Esse gancho de baixo está bom. Boa. Vamos, vamos. Mais dois. Isso. Boa. Queixo baixo, queixo baixo. Melhorou. Muito bom. Esse gancho de baixo está bom, hein? Maravilha. Isso. Isso. Mais dois. 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 Isso. Ai. Isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. Vai de novo. Vai de novo. Isso. Vai batendo. Isso. Isso. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Toque. 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 Vai de novo. Vai de novo. Vamos lá. Vai de novo. Vai de novo. Vai de novo. Boa. Esse foco aí embaixo é duro. Dá duro. Isso. Vamos lá. Movimento do tronco. Isso. Movimento do tronco. Isso. Isso. Tudo bom. Primeiro e último round. Larissa. Rugilatos Curitiba. Iluine Negrini. Esporte Clube Corinthians Paulista. Isso. Maric. Vamos lá. O que é que ele quer entrar? É de novo trabalho. Ah! O que é feito? A minha filha agora. Ah! Como é que ele fez ali? Aquele mesmo que você fez ali. Vou dançar, ó. Isso. Vai. Uh! Olha aí. Olha aí. Achei que tá melhor. Vamos lá, hein. Olha aí. É o bem que faz isso. Tudo bem. Vai. Vamos lá, hein. Deixa ela bater, deixa ela bater, deixa ela bater, não tem que puxar. Vamos, vamos. Vamos dar os recursos, vamos lá, boa, tá ventando, vamos, boa, Javi, chama o Javi, você arruma uma chicotada no parque, vai, vamos, isso, vamos lá. Vamos lá, o Javi, 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 o Javi. Vamos lá, o Javi, o Javi, o Javi, o Javi, o Javi, o Javi, o Javi. Vamos lá, o Javi, o Javi, o Javi. Parabéns, meninas.